Burocracia, falta de padronização no atendimento e desconhecimento da cadeia de órgãos de segurança pública por parte dos agentes são alguns dos problemas enfrentados por mulheres vítimas de violência sexual no DF e que foram apontados em dissertação de mestrado desta pesquisadora do programa de pós-graduação em direitos humanos da UNB. O meu trabalho no Distrito Federal foi um estudo de caso no Distrito Federal, mas ele é um retrato do que acontece no Brasil inteiro. A principal dificuldade que as vítimas encontram primeiro é essa repetição de procedimentos. A vítima de violência sexual tem que fazer no mínimo, se ela registrar a ocorrência, passar pelo sistema de saúde, ela vai fazer coleta de vestígios no sistema de saúde, os procedimentos todos de cuidado mesmo da sua saúde, profilaxia de urgência e emergência e vai repetir o exame ginecológico no sistema de segurança pública, no Instituto Médico Legal para coletar os vestígios da violência sexual a fim de garantir a responsabilização do agressor. E isso poderia ser unificado. A delegada-chefe Sandra Mello, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, explica que a necessidade de recontar a história para os representantes dos diversos serviços que atendem a vítima depois de uma violência se deve aos seus olhares diferenciados. As informações do mesmo relato têm pesos diferentes para o objetivo de cada um. A gente ainda não conseguiu achar uma fórmula que permita realmente, seguramente, a gente fazer uma única ou duas escutas. A psicóloga, ela tem um olhar importante que a polícia não tem, a assistente social tem um olhar importante que a polícia não tem, mas esses profissionais também, o médico, eles não têm o olhar importante que o investigador tem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, em 2016 foram registrados mais de 13 mil crimes contra mulheres. Desses, cerca de 670 são denúncias de estupro. Embora a única delegacia especializada em atendimento à mulher se localize aqui, na Asa Sul, a maioria das ocorrências são de Ceilândia e Planaltina. Muito mais do que um problema dos profissionais, é um problema da forma como está estruturado o sistema. Nós temos, por exemplo, no Distrito Federal, uma delegacia de atendimento às mulheres que é uma referência no Brasil. Mas a delegacia está estruturada num local que não está pensando na vítima, no acesso da vítima, está pensando no acesso dos profissionais. Esse é só um exemplo, assim. E não é uma crítica à delegacia, é uma crítica ao sistema mesmo, a forma como ele se estrutura. Ele não se estrutura pensando na vítima. A delegada afirma que não descuida da questão institucional na DEAM. Mas, para mudar essa realidade de violência, a questão cultural também é relevante. A gente precisa trabalhar muito com a sociedade. A sociedade tem que trabalhar a desconstrução desse machismo. O relato da violência pela mulher é uma coisa ainda que envolve muita culpa. Ela é muito culpabilizada pela violência. Ah, mas se aconteceu isso com você, é porque você fez alguma coisa. E o nosso trabalho é deixar muito claro para essa sociedade, tanto para as mulheres, quanto para os homens, que isso não tem o menor fundamento.